E os bandidos estão cada vez mais ousados na região. O levantamento da polícia civil revela que seis em cada dez furtos registrados em Aracatuba acontecem em plena luz do dia. O momento mais crítico é a partir das duas horas da tarde. É bem ali naquele espaço que ficava a televisão de 32 polegadas da família. Hoje, o que se pode ver é um espaço vazio. A mesma situação da escrivaninha em que ficava o notebook, que ele usava para guardar todo o trabalho de mais de 20 anos de mecânico de máquinas. O prejuízo foi de mais de 5 mil reais. Os criminosos reviraram o lugar e levaram tudo o que puderam. Do que restou na casa, o sentimento de impotência é o que fala mais alto. Deu vontade de chorar. Aconteceu na parte da tarde, entre três e quatro horas. Porque a minha mulher estava aqui, duas e meia, ela estava aqui. E saiu, quando foi quatro e meia, ela voltou, já tinha, já estava tudo revirado aqui. Aí ela ligou para mim no meu serviço. Eu vim para cá e daqui só olhei uma sensação, sensação de insegurança e peguei e fui para a delegacia. É assim, durante o dia mesmo e sem nenhum receio que os criminosos estão atacando. Dados da delegacia seccional mostram que 60% dos furtos praticados na região de Aracatuba foram em plena luz do dia. Essa prática ousada dos criminosos está se tornando cada vez mais comum. Porque durante o dia o fluxo de pessoas é maior. E a distração delas também. Quando nós falamos de furto, independe do valor do objeto. O que aumenta muito essa estatística durante o dia são os pequenos furtos. Furtos de celular, transeunte que está com o celular descuidado, a pessoa passa e arrebata esse celular. Bolsas, principalmente mulheres que andam com bolsas de forma distraída. É importante estar sempre atento para evitar esse tipo de crime. Afinal, essa é exatamente a oportunidade que os criminosos esperam para agir. Por isso sempre vale o pedestre se cuidar. Durante a noite acho que a nossa atenção redobra. Nós temos um pouquinho mais de receio durante a noite pela baixa luminosidade da via. E durante o dia não, estamos um pouco mais desatentos. Então orientamos a todos para que redobrem a atenção também durante o dia. Para que estejam com seus celulares sempre guardados no bolso. Para que não seja alvo desse tipo de ação.